Mandar para o mundo virtual 450 mil processos em papel. Essa é a missão de quase 300 servidores do Superior Tribunal de Justiça. Serão sete meses de uma rotina de transição. E a partir de agosto deste ano, o processo eletrônico vai se tornar uma realidade. Antes de ir a julgamento, os processos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça percorrem um longo caminho. A recepção é feita pela sessão de registro de processo. Lá eles são separados de acordo com o tipo. Recurso especial, agravo, conflito de competência, habeas corpus. São pré-autuados e recebem um número. Os agravos de instrumento passam ainda por uma verificação para constatar a presença de todas as peças legalmente exigidas. Só então são distribuídos aos ministros. Neste ano, o STJ inovou. Desde o dia 2 de janeiro, os processos que chegam ao tribunal estão sendo digitalizados. A partir de agora, o caminho percorrido vai ser diferente. Ao sair daqui da sessão de registro, o processo físico faz um outro trajeto para se tornar virtual. A primeira etapa é a higienização. São retirados grampos ou qualquer objeto que possa atrapalhar o percurso do papel pelo scanner. Em seguida, os documentos são encaminhados para a digitalização. Depois, seguem para a validação. Há uma conferência se o documento virtual está de acordo com o documento físico. Se ele estiver de acordo, os processos são validados. Estão validados, eles são então encaminhados à indexação. Se eles não forem validados, se houver algum erro, eles são encaminhados à revalidação para que então proceda-se à correção. Cerca de 12 quilômetros seria essa a extensão total dos processos se fossem colocados um ao lado do outro. Para se ter uma ideia da quantidade, é quase do tamanho do eixão. Essa via que corta a capital federal de norte a sul. A expectativa é que todos os processos que tramitam no STJ sejam transferidos para o computador até o dia 31 de julho deste ano. Uma tarefa inovadora. Esse processo de digitalização, ele vai facilitar muito a vida tanto do cidadão quanto do julgador. Agora, é uma mudança de paradigma e de mentalidade e de cultura. Quem trabalha com processo é apegado ao papel. Então, esse desapego vai ter que haver. O trabalho começou no ano passado, quando se verificou que os recursos extraordinários precisavam de mais espaço, mas não havia local para que fossem guardados. Foi ali, ao ver a quantidade de processos, que o presidente do STJ, ministro César Asfor Rocha, teve a ideia de converter o que era papel em arquivo virtual. Os recursos extraordinários foram os primeiros a ganharem uma versão eletrônica. Uma equipe de servidores da presidência ficou encarregada de fazer a conversão. Foram digitalizados também alguns processos de competência do presidente do STJ. A iniciativa avançou e agora, todos os recursos especiais e agravos que chegam ao tribunal são imediatamente digitalizados. Um grande passo, já que em 2008, esses processos representaram 81% dos distribuídos na Corte. Muito trabalho que está mobilizando nesta primeira fase entre 250 e 300 pessoas. servidores, funcionários terceirizados e estagiários. Uma verdadeira força-tarefa. Eles estão entusiasmados com esse processo. Agora, não é fácil. As pessoas lá têm trabalhado 12 horas seguidas, muito determinadas que isso dê certo. É a coragem, é o entusiasmo que vai levar isso a dar certo. E eles sabem bem da importância do trabalho que realizam. Eu vejo como um grande avanço, porque ele vai tornar o acesso às informações dos processos mais fácil, mais rápido. A segurança vai ser maior, a economia com o material, a economia com o papel vai ser muito grande. Então, isso também vai colaborar com o meio ambiente. Então, é um projeto muito importante. Realmente, é um grande avanço para a sociedade brasileira, para o STJ, para a justiça. E é um exemplo, é um exemplo mesmo para o Brasil inteiro e para o mundo. Portas arranhadas, elevadores danificados, alto custo de manutenção e um vai e vem sem fim de documentos. Todos esses inconvenientes vão ficar no passado. Quem sai lucrando? O Estado, o cidadão e até mesmo o meio ambiente. Em 1995, quando foi inaugurada a sede do Superior Tribunal de Justiça, em média, 264 processos chegavam ao STJ todos os dias. De lá para cá, esse número cresceu 330%. São quase 1.200 por dia. O aumento é natural. Primeiro, nós temos uma Constituição que ainda está em vias de consolidação. Segundo, nós temos um despertar dos cidadãos para os seus direitos. Terceiro, nós temos leis novas, como o Código de Defesa do Consumidor, a legislação ambiental, as normas de proteção da infância, dos idosos. Enfim, um leque de direitos que inexistia há pouquíssimo tempo. Então, não basta ao Congresso Nacional legislar se não existirem juízes e um poder judiciário com as portas abertas para receber esses litígios todos. Esse aumento na procura pelo judiciário significa também um grande acúmulo de papéis. E quanto mais polêmica for a disputa judicial, maior o número de folhas no processo. Isso porque cada vez que uma parte recorre de uma decisão, mais documentos são anexados. Falta espaço para guardar tantos volumes. E a movimentação de toda essa papelada deixa marcas nos prédios. No Superior Tribunal de Justiça, dez portas são danificadas todo mês. Esta porta foi instalada desde a criação do Superior Tribunal de Justiça, há 15 anos. Como por aqui não passam os carros de ferro que transportam os processos, ela está em bom estado. Já esta, que foi trocada há pouco mais de um ano, dava acesso a um setor onde o trânsito dos carrinhos era intenso. Veja como ficou. Mas a partir de agora, nesta sala, os carros de ferro vão dar lugar aos computadores, onde todos os volumes de processos vão ser digitalizados. Tem que ser observado um grande estrago físico nas paredes, na parte de alvenaria do tribunal, principalmente áreas comuns, como corredores e hall de elevadores, portas e portais das unidades envolvidas com os processos judiciais, e também elevadores. Como o carro de transporte é muito grande, de ferro, tem estragado bastante as portas e os elevadores. A economia gerada pela digitalização não fica só no plano das instalações físicas do tribunal. A iniciativa também contribui com a preservação do meio ambiente. Nós estaremos deixando de consumir toneladas, milhares de toneladas de papel. E não é papel reciclado, é papel que é utilizado pela primeira vez. Nós estaremos deixando de consumir toneladas, e é isso mesmo, não se assustem, toneladas de produtos químicos, que são associados às impressoras e aos equipamentos que, de uma maneira geral, são utilizados para o manuseio desta montanha de papel. Nós estaremos reduzindo a nossa pegada ambiental no que tange às emissões de CO2, seja porque economizamos papel, e ao economizar papel, estamos economizando ou deixando de emitir CO2 na produção do papel, mas também no transporte desse papel. São caminhões e caminhões e aviões que perderão esta conta cativa de processos e, por consequência, uma conta que a natureza paga em termos de emissões de CO2. Então, por todos os ângulos, esta é uma medida que, mais do que bem-vinda, ela é absolutamente oportuna, ela está em sintonia com o tribunal que nós queremos ser e também com o mundo que nós pretendemos deixar para os nossos descendentes.